Just a young girl, with a quick fuse, I was uptight, wanna let loose, I was dreaming of bigger things and wanna leave my own life O SPERA é um clube fundado em 2021, uma empresa, que originou-se da ideia de três sócios, alguns deles do futebol e outros de fora do futebol, mas é a ideia de fazer alguma coisa única para o futebol, transformando pessoas e criando um ambiente muito favorável para o desenvolvimento de atletas. A gente tem aqui a possibilidade de lidar com o desenvolvimento de uma forma multidisciplinar, o que faz com que a gente consiga trabalhar de uma forma muito mais potente o desenvolvimento humano deles. Por isso que a gente acredita que desenvolvendo o indivíduo, desenvolvendo o ser humano, nós teremos também atletas melhores, e ele também vai performar mais, se ele se sentir bem, acolhido e amado, ele vai se desenvolver. Esse tipo de ambiente desenvolve e potencializa mais o talento. Estamos tranquilos porque, assim, é o SPERA, e a confiança que eles passaram para a gente é muito grande, né? Então, assim, desde o começo que a gente chegou aqui até agora, ficamos muito bem recepcionados, o carinho por ele, então tudo que ele proporciona para a gente deixa o coração a gente mais tranquilo. A gente tem muita segurança que, ao longo do tempo, a gente vai se destacar como uma grande referência à formação de jovens atletas e seres humanos no mercado brasileiro, e uma referência também para outros países enxergarem o Brasil de uma forma diferente. A gente foi convidado há uns seis meses atrás, e foi falado para a gente uma proposta de negócios, né, do atleta, e foi tudo cumprido. E, realmente, nós vimos, né, eu e minha esposa, meu filho, que realmente é fantástico. SPERA, para mim, representa legado, representa sonho, representa transformação, representa impacto positivo. É uma estrutura de alta qualidade, de um clube gigante, que já nasceu gigante. Na minha opinião, é uma estrutura incrível, né, que se você tiver foco e determinação, você consegue qualquer coisa nesse clube. E se você tiver foco, né, eu vou ter foco, né, eu vou ter foco E aí. Era um clube que tudo . Obrigado.